Hoje, 100 dias de governo Bolsonaro e 100 dias de governo Dória no estado de São Paulo. A notícia da semana é o enorme corte proposto pelo governador no orçamento da cultura. A determinação seria reduzir 23% do orçamento, cerca de 150 milhões de reais, afetando vários equipamentos culturais. Segundo a Associação Brasileira das Organizações Sociais de Cultura, as instituições com atividades gratuitas, principalmente projetos na periferia da cidade, teriam dificuldade em sobreviver. Alguns equipamentos já sofrem o risco de acabar, como o Teatro São Pedro, referência nacional na produção de óperas e concertos. Outro órgão que pode ser extinto é o Museu Afro Brasil. Trabalhadores do museu denunciaram em nota que a instituição está sob ameaça por conta desse corte. Artistas estão se mobilizando e eles fizeram um vídeo para expor a situação. Vamos ver. A instituição Afro Brasil é uma das mais importantes desse país e está correndo o risco de ser fechada. Isso porque o governo do estado de São Paulo anunciou por meio de um decreto o corte de 22,95% do orçamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Sabe quanto o governo de São Paulo gasta com cultura? 0,35% do seu orçamento. Isso mesmo. 0,35%. 0,35% do seu orçamento. Com essa medida que vai contra a população de São Paulo, vários equipamentos culturais correm o risco de ser fechado. Com eles, o Museu Afro Brasil. Anualmente, o museu recebe mais de 180 mil pessoas do Brasil e do mundo. 40 mil delas são estudantes, a grande maioria da rede pública, que visitam o museu pela primeira vez na vida. Com 7 mil obras catalogadas, esse é o maior acervo de cultura africana e afro-brasileira do país. O Museu Afro Brasil desenvolveu, nos últimos anos, inúmeras exposições dos artistas mais importantes, nacionais e internacionais dos dias atuais. Além disso, o museu também elabora publicações de arte, ações de pesquisa e incentivos a produções culturais e artísticas. Possui uma biblioteca com mais de 12 mil títulos e um teatro, o Teatro Ruti de Souza. Minha história está aí também. Tudo isso dentro do Parque de Ibirapuera. Defenda a cultura do Estado de São Paulo. Temos que defender a cultura do Brasil. Será que a gente aprendeu alguma coisa com a destruição do Museu Nacional? Defenda a cultura do Brasil. Defenda a cultura brasileira. Diga não à redução de gastos do governo do Estado de São Paulo na cultura. Fica Museu Afro Brasil. Fica Afro Brasil. FICAF Brasil Será que estamos vivendo um risco de desmonte da cultura na gestão Dória? O que vocês acham, Nilza? Com certeza, né? Já começou com aquela história do projeto Guri, né? Sim, dada a repercussão A repercussão voltou atrás, espero que isso aconteça de novo, né, Maria Amélia? Porque tudo é um corte, assim, em inúmeras instituições, né? Fechou o Museu Afro-Brasil é um absurdo O Teatro São Pedro ficou um tempão fechado, né? Foi um trabalho Reformaram Ele voltou a ter atividade cultural intensa É, e agora vai fechar por quê, né? A gente já tem o TBC que está fechado há anos Ninguém sabe por quê, por que não, por que que não reabre, né? A gente não pode se dar esse luxo E depois fez uma reforma no Palácio dos Bandeirantes Que não tinha a menor necessidade Horrorosa De fazer, que ficou horrível Ficou horrível E aí falta dinheiro para a cultura, para coisas Principalmente da periferia, né? Porque é onde é mais importante ter O Estado estar presente, né? Sim Com cultura, com atividades E já é baixa a presença do Estado nas periferias na questão cultural, né? Com certeza É só baixa a polícia lá com repressão, né? Quer dizer, uma oficina cultural que vai levar música Que vai ensinar até uma profissão, uma referência, né? Como tem várias Fábrica de Culturas, né? Um dos programas que estão sendo ameaçados de extinguir também com esse corte A própria Rede Nossa São Paulo ontem apresentou pesquisa Dizendo sobre a falta de equipamentos culturais nas periferias E esse corte atinge em cheio projetos sociais Então, esses projetos que são voltados às pessoas de baixa renda De baixa renda, exatamente De uma invulnerabilidade maior, né? É preocupante, porque é como você disse Um ataque à cultura e à formação de opinião A formação de pessoas De pensamento crítico, né? De existência, de criatividade, né? De poder, as pessoas conseguirem ver Possibilidades de existências, né? Mas quando você pensa que, por exemplo No congelamento lá dos gastos públicos Na época do Temer Aquilo ali já era uma sinalização para todo mundo De que realmente não interessa Que as pessoas tenham um raciocínio crítico Isso é o que menos interessa Não há dinheiro para a escola Não há dinheiro para a saúde Não há dinheiro para nada Para a população mais carente Só para os bancos, né? Tem dinheiro? É, só para a bolsa banqueira Só para a bolsa banqueira tem de monte, né? E eu fiquei muito impressionada com uma fala do ministro da Educação Que disse que achava que Deviam parar de ensinar filosofia e sociologia no Nordeste Porque seria muito mais interessante Que eles aprendessem a agronomia Lidar com a terra e tal Inclusive estreitar laços com Israel Para aprender como é que... Parece piada de mau gosto Mas juro que ele falou, gente É, a gente vê... E ainda por cima é preconceito, né? Contra o Nordeste E que é uma coisa de viés ideológico Porque o Nordeste votou em peso contra esse governo, né? Na verdade isso é uma perseguição E outra que remete a um preconceito aí De uma parte do Sudeste Do qual a gente deve ter vergonha Contra os nordestinos, né? Que ele está... Justo o ministro da Educação está reforçando, né? Já que a gente está falando de frases de ministros Vamos falar da frase também da ministra da Agricultura Que disse hoje que no Brasil não se passa fome Porque tem manga nas ruas, né? É só você colher do pé É que a gente está na mão de pessoas com tão baixa pensamento crítico, né? Eles querem nivelar a gente a eles O que você acha disso, né? É horrível Eu estou contigo, Marisa É uma piada, mas de quem é muito ruim, né? De piada, assim É absurdo, né? Essa coisa de querer cortar Que o brasileiro tenha contato com a sua própria identidade, né? Se o ministro francês falar isso Eu acho que ele cai, não cai? Cai no outro dia, cara E falando da... Eu estudo na Emesp, que é uma escola polo do guri também Sim Inclusive já vim aqui com outros artistas que saem de lá do projeto guri E é um absurdo esse corte Como eles estão sentindo essas informações que estão circulando sobre os cortes na cultura? Ah, está todo mundo indo para a Paulista, todo mundo manifestando E ao mesmo tempo os professores sem saber de nada, assim, o que vai acontecer Sim E agora teve essa... voltou atrás, mas mesmo assim os professores ainda não sabem muito bem o que vem pela frente Vários professores do guri receberam carta de demissão, né? Sim, sim Quer dizer, a partir de tal data o seu serviço está dispensado e tal Sim Mesmo diante disso, o Dória ainda disse que não, peraí, houve um mal entendido, não é bem isso Não, não vai acontecer nada com o guri Principalmente no interior, principalmente os polos mais afastados, assim No conservatório de Tatuí vão ser, parece que, 80 demissões de professores, 800 alunos que não vão poder mais frequentar o espaço É, está um corte gigantesco Na verdade, acho que eles estão dando uma deixa para a população fazer alguma coisa Porque a cada notícia dessas pessoas se mobilizam, reclamam e tal, eles voltam atrás É, é de balão de ensaio, se ninguém falar nada, eles fecham Se ninguém falar nada, fecha e acabou E é um projeto que, além de gerar muitos empregos, forma muito o artista, forma muita gente Eu sou aluna da primeira oficina aqui no Fórum, na Favela Monte Azul Foi o primeiro lugar que eu fiz um curta-metragem aos 15 anos de idade Assim, realmente, isso mudou e isso fez com que eu quisesse seguir essa carreira É um exemplo da importância E as pessoas falaram, nossa, nunca imaginei que eu pudesse ser herói, assistindo aquele curta-metragem Eu tinha 15 anos de idade Eu falei, pronto, ferrou É isso aí que eu vou fazer, então Porque mexe com a autoestima das pessoas Mexe com a identidade das pessoas, mexe com tudo Agora, uma outra notícia, daí por parte de ataque da cultura, mas por parte do governo Bolsonaro É em relação ao teto da lei Rouanet Ele disse que vai cair para um milhão de reais, então, os incentivos Ainda não se sabe se é por projeto ou por proponente Mas é bastante preocupante também Eles são comprometidos em gerar pobreza, né? O que eles querem é fazer miséria, produzir miséria, produzir guerra, produzir pobreza É terra arrasada, assim, é uma notícia atrás da outra Nesse sentido, né? Então, é muito preocupante É um projeto de destruição do país, né? Ele não só chegou sem apresentar o programa, porque não participou de um debate Como chegou, é só o que vai cortar, o que vai destruir, o que vai demitir E um milhão é uma quantia pífia para um filme Acho que a Beatriz pode falar melhor do que eu Nem baixo orçamento, há muitos anos atrás era baixo orçamento, um milhão por projeto Eu não sei se isso da lei Rouanet vai se aplicar à lei do audiovisual também Que é a lei de longas metragens Mas todos os festivais de cinema são feitos com o recurso da lei Rouanet Você imagina, às vezes são 400 Eu sei que a Mostra de São Paulo mostra 400 filmes Tem uma equipe de não sei quantas centenas de pessoas, né? Engajadas, trabalhando Como é que essas pessoas não sobrevivem, vão trabalhar, vão São mobilizações enormes Enfim, é isso Me parece que é um projeto mesmo de deixar Escassez mesmo financeira Deixar todo mundo na miséria Uma das falas do Bolsonaro nesses 100 lindos dias que estamos vivendo Foi que ele não estava pensando no que construir Que esse momento era de desfazer tudo o que foi feito até agora Pois é Mas dá para a gente pensar, por exemplo, no caso do cinema, Neuza Destruindo tudo o que foi feito até agora O que é que pode colocar no lugar? Pois é, mas destruir por quê? Porque ele acha que tudo é contaminado pelo comunismo E essas são ideias vagas É que nem assim, a história do marxismo cultural Ninguém sabe o que é marxismo cultural Ninguém sabe o que é isso porque não existe, né? Porque é uma ficção, né? É que nem o Coelhinho da Páscoa Ele não existe, gente Isso é uma ficção Agora, é papo de marketing, né? Eu acho que ele está falando para os eleitores dele Só que a gente espera de um presidente Que quando ele assume, ele vai governar para o país inteiro Exatamente Só para trazer uma informação Que uma pesquisa divulgada em dezembro de 2018 Final do ano passado pela FGV Mostra que a Lei Guanê traz retorno 59% maior que o valor financiado Para cada R$ 1,00, ele gera R$ 1,59 Então, assim, é um investimento que traz retorno Retorno muito grande E se despreza esses números quando se decide por uma política dessa Totalmente, é uma indústria, né? Só no audiovisual, como a Neuza falou É 0,5% do PIB Isso é mais do que a indústria farmacêutica A indústria de turismo e de automobilismo De receita que a gente gera para o país Não sei se todo mundo sabe O fundo setorial, o dinheiro que vai para o fundo setorial Cada ingresso de cinema que é comprado Uma porcentagem daquilo vai para o fundo setorial Cada TV que exibe um filme, celular Enfim, plataformas exibem um filme Pagam uma taxa que vai para o fundo de desenvolvimento da indústria Que é muito parecido com o CNC na França É um modelo que existe, assim, em tudo quanto é país Na qual a própria indústria gera recursos para fomentar o crescimento da indústria Hoje a gente produz séries A gente produz, não é só cinema A gente produz para diversas plataformas São centenas de milhões de pessoas que são contratadas E cada produção você paga um monte de imposto Porque cada pessoa contratada você paga os impostos trabalhistas Cada receita que é gerada de royalties você paga Seja daqui ou seja no exterior você paga E você devolve para o fundo o valor que ele investiu no seu projeto Então é basicamente um banco de desenvolvimento E aí acabar com esse tipo de incentivo É acabar com 0,5% do PIB do país E deixar muita gente na miséria E no momento que o país está enfrentando desemprego Você vai destruir um setor Que inclusive é econômico Quer dizer, tem a geração de cultura Estruturado Que tem uma experiência de 20 e poucos, 25 anos Desde a retomada Poxa, por que você vai destruir isso assim, gratuitamente? Não faz o menor sentido É mais curioso É que sempre tem essa conversa de Não, não queremos mais nada ligado à ideologia E todo desmonte é baseado na ideologia Totalmente E o que a gente, quando eles falam Marxismo culturou essas barbaridades Isso é ideologia É, porque quando a gente faz uma obra Seja uma música, um teatro, uma pintura A gente está deslocando o ser humano para pensar Mas como que a gente quer viver? É assim que a gente quer viver? Quais os recursos humanos que a gente tem Que a gente possa fazer com que esse mundo seja De abundância para todo mundo Que seja um mundo melhor Então eles, só que Isso eles não vão conseguir tirar do ser humano Eles podem destruir o que eles quiserem A gente vai continuar Nem que seja na cultura oral Se encontrando e imaginando um mundo melhor Sim Olha, o filme Los Silencios Dirigido pela Beatriz Entra em cartaz amanhã, dia 11 Em cinemas do Brasil inteiro Na página do filme, no Facebook Você confere todos os locais e as sessões É só entrar em facebook.com Barra Los Silencios Pessoal, muito obrigado Eu queria só finalizar a conversa Hoje eu vi uma entrevista do deputado Marcelo Freixo E ele fala sobre, perguntar um pra ele Sobre o que que teve de bom nesses 100 dias Ele fala assim, olha O que teve de melhor nesses 100 dias É que já se passaram 100 dias Falta menos Então acho que é o único ponto positivo Que a gente pode apontar Sabe o que me lembrou? Que graças à conversa, né? Quem odiava os artistas era Hitler, né? Porque ele não foi aceito numa escola de arte E olha o que aconteceu, né? Então é bem preocupante Assim, ter um governo que odeia artistas, né? E vai entender por quê Beatriz, em São Paulo Você sabe dizer onde que vai passar o filme? Tá entrando em cartaz no Reserva Cultural Nas salas Itaú Tanto no Augusta quanto no Frei Caneca No Cinearte No IMS Não sei se eu tô esquecendo alguma Espero não estar Mas tá entrando em bastante lugar Eles encontram tudo, né? Isso Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês Obrigada, Beatriz Obrigada, Neu Muito bom Que bom saber que ainda existem esses programas Existe espaço aqui, muito bom De pensamento e de troca, né? Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se E depois clicar no sininho Pronto Assim que pintar notícia nova Você fica sabendo no ato